e boa tarde galera tudo bem com vocês aí e graças a deus estamos bem pessoal fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui ó como que tá o tempo aqui na região minha aqui no norte de minas aqui a região de monte azul nós mora aqui no cipuau próximo dessa vista maravilhosa aqui ó tem uma serra aqui muito linda conhecido como serra do espinhaço né alguns chamam serra do espinhaço serra gerais a vista muito linda olha como que está o tempo hoje pessoal fechou tudo as nuvens escura vai cair muita água viu olha que coisa maravilhosa eu sei que gosta de chuva e olha para vocês verem fechou tudo aqui o tempo e tá caindo água e olha para vocês a enxorrada como que tá muita água mesmo e nós estamos aqui no norte de minas região aqui de monte azul e esse ano tá uma beleza aqui pessoal para chover olha que maravilha e você que é inscrito no canal e você gostou dá um like aí e você que não é inscrito inscreve no canal tem vários vídeos bacana que a gente mostra da roça e é isso aí ó muitas pessoas pedem pra fazer vídeo de correnteza de água de chuva olha para vocês verem fechou tudo aqui o tempo ó muita água mesmo já choveu muito aqui continua chovendo muito eu vou virar aqui para vocês verem como que tá olha aí para vocês verem fechou o tempo mesmo corrada é benção de deus olha aí você que gosta de chuva aí ó o vídeo aí o prato cheio para vocês aí ó benção de deus ó falou pessoal se gostou aí deixa seu like e pode pedir pessoal mais vídeos que a gente deve fazer na roça que a gente deve fazer na roça nós estamos aqui pronto para mostrar para vocês coisas da natureza beleza forte abraço aí para todos fico com deus aí tudo de bom e muita chuva valeu galera abraço e aí e aí e aí